E a vitamina D é outra coisa que vale a pena a gente usar também, porque ela atua, libera substâncias neurotróficas, a nutrição dos neurônios, ajuda na formação das sinapses, é fundamental para a saúde, em 300 processos fisiológicos, atua em todo o corpo. Eles encontraram que os baixos níveis de vitamina D são um fator de risco para o autismo. Então, as crianças com autismo geralmente têm um nível de vitamina D menor. Pode até ser devido ao glifosato, que bloqueia o GCMAF, que acaba bloqueando a conversão de vitamina 25 para 1,25 OH, vitamina D. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto